Salve, salve galera! Beleza! Pessoal, hoje a gente vai fazer uma cilagem de BRS Capiaçu. Alguns vão olhar e vão falar, poxa, mas esse Capiaçu tá meio novo, não tá não? Então, meus amigos, a gente tirou muda, a gente fez o corte aí da parte de baixo pra muda. Reaproveitar o restante pra fazer a cilagem. Vou mostrar pra vocês como que a gente usa o farelo de milho pra elevar essa matéria seca e equilibrar. Geralmente a gente faria pré-murcha ao sol, mas meus amigos, tem chovido todos os dias. A gente tirou 500 mudas de Capiaçu e mil mudas de Curumi. Eu não poderia desperdiçar essas pontas. Como não tem sol, a gente tá dando uma desidratada nesse Capim, a gente vai usar o farelo de milho pra erguer essa matéria seca aí e ter uma cilagem de qualidade. Se você quer aprender um pouco mais sobre cilagem de Capim, acompanha com a gente que esse é o vídeo perfeito pra você. Já deixa o like aí que a gente vai mostrar tudo passo a passo. Mas o primeiro passo, meus amigos, é trocar a regulagem da máquina. Porque ela tava regulada pra fazer cilagem de milho. Então a gente tem que ajustar o tamanho da partícula de corte aí. A gente tem que mudar as configurações da máquina. Geralmente a gente faz mais cilagem de milho, então ela trabalha numa configuração de corte diferente. Trabalha numa partícula menor, que é pra gente conseguir quebrar o grão. Já pro Capim, se eu for moer nessa mesma regulagem, ele vai triturar o Capim muito pequeno. Isso aí não tem necessidade. A máquina vai moer mais rápido e picar o Capim numa partícula maior. É só a gente inverter essa correia aqui. Aqui ele vem pra polia menor e aqui ele vai pra maior. Alterando a velocidade do rolo puxador e, consequentemente, mudando o tamanho da partícula de corte. Assim que fica, meus amigos. Se a gente passa pra menor aqui, pra maior, tensiona bem a correia. Tem que trabalhar bem tensionada pra não tá patinando. E torna a apertar o parafuso. Então a gente vai aproveitar essa sobra do Capiaçu e do BRS Curumi que a gente tirou as mudas. Meus amigos, tem uma grande diferença da cilagem de Capim pra cilagem do milho. O ponto de matéria seca do Capim é bem mais baixo, o Capim é bem mais úmido. Então a gente tem que estar sempre fazendo correções. Geralmente a gente faz a pré-murcha e coloca esse Capim secar o sol aí um ou dois dias até que ele atinja a quantidade que a gente quer. Dessa vez, por causa da chuva, a gente teve que colher pra tirar a muda. Não deu pra fazer isso. Então a gente vai triturar e a gente vai usar o farelo de milho pra tá fazendo essa correção. Bom, a palha que saiu da muda a gente vai intercalar e vai moer tudo junto. Mas vamos lá. Vamos ligar a máquina, triturar. Depois vamos ensacar e mostrar essa parte aí do fubá, essa quantidade aí, tudo certinho pra vocês. Vamos lá. Meus amigos, né? Enciladeira PP47 com motor a diesel 15 HP, pessoal. Bem reguladinha, como eu sempre falo. Moeu até aquelas palhas secas, ó. E olha o padrão aí, meus amigos. Por isso que eu falei que a gente mudou a regular e senão ia triturar muito pequeno. A gente pode sempre fazer aquele teste da mão. Você pega um punhado e aperta pra ver se vai pingar, ó. Não tá pingando. Mas tá umedecendo a minha mão. Então a gente consegue ver, ó, que tem bastante umidade. Por isso a gente vai entrar com o farelo de milho. Outras vezes a gente já foi lançando o fubá enquanto moía. Mas dessa vez a gente vai colocar direto na caçamba da máquina. Conforme for enchendo, eu vou pegar aí num canecão e a gente vai acrescentar aproximadamente aí um quilo. Pessoal, a gente tá com um baldinho aí do farelo, ó. Pra cada pasada que meu pai for dando, ó. Eu vou acrescentando o farelo de milho. E a própria máquina, ela já se encarrega, né, de também misturar isso aí na hora que a gente acionar ela. A gente enche a máquina primeiro, já vai colocando. Ideal isso aqui se tivesse mais uma pessoa, né, pra ficar só no farelo. Mas aqui é uma quantidade pequena. Então dá pra vocês entenderem bem aí como que funciona. Fazendo assim é mais tranquilo, meus amigos. Porque a gente já garante que a quantidade de farelo vai ser igual em todas as embalagens. Na máquina agora. E é isso aí, pessoal. Não tem segredo não. Assim, ó, cada embalagem já fica com a quantidade de farelo aí suficiente, né. Só o ouro. Pessoal, eu esqueci de falar com vocês no começo do vídeo. Esse capiaçu que a gente tirou muda e tá fazendo essa silagem, ó. Terminamos aqui, deu 12 sacos. É aquele da beira do poço. Que a gente fez aquele plantio experimental das duas formas, né. Com as gemas brotadas com as gemas normais. Lembra, né, que com a gema brotada teve aquele arranque inicial bacana. Perfilhou super bem. Apenas aquele canteirinho, né. A gente conseguiu fazer essa silagem. Umas pontas de curumi também que a gente misturou. Mas a gente tirou mudas, então, né. Entrou produto, saiu produto. Mas, pessoal, qual que é a grande dica importante de hoje, meus amigos? Aproveitar tudo aquilo que a gente puder no período das chuvas. Tá chovendo, o capim tá produzindo. Vamos tocar, pessoal. Olha só, 12 sacos. Não levou nem uma hora aí de serviço meu e do meu pai pra gente fazer isso. Isso aí é uma reserva de alimento. Sobre, né, a parte do fubá, meus amigos. A gente usou o equivalente a 4%. 1 quilo, mais ou menos, pra cada 25 quilos de silagem. 4% de fubá você consegue elevar em aproximadamente 2% a matéria seca. Como eu disse, num caso de um capim com 18, a gente consegue chegar nos 20. Poderia tá mais seco um pouquinho. Mas devido a chuva, né, a gente não conseguiu. Mas não se preocupa não, meus amigos. Que eu volto depois e mostro o resultado dessa silagem, né. A gente faz assim, já tem feito assim outras vezes. E, graças a Deus, tem tido bons resultados. Pessoal, dá uma olhada aí como que fica bom, né, o saco de silagem. Mas, meus amigos, tirando, né, essa parte do teor de matéria seca, pessoal. Do capiaçu, que é mais baixo, a gente tem que tomar mais cuidado. Fora isso, é a mesma coisa numa silagem de milho. Mesmo cuidado, né. Fazer uma boa compactação, uma boa vedação. Vou mostrar pra vocês como que a gente passa o lacre. Que é uma dúvida que o pessoal sempre manda aí pra gente. Vai dar umas batidas, meus amigos. Depois a gente segura aqui, ó, as bordas. Aperta pra baixo com a própria mão. E aí traba, ó. Perceba que já deu aí, ó, uma murchada boa. Depois, ó. Aperta um pouquinho. A gente vai pegar o lacre. Sempre de boa resistência, né. A gente trabalha aqui com a embalagem 51 por 1,10, 200 micras da Siloplast. Vai apertar um pouquinho, sem apertar muito, ó. E aí agora você vai expulsar o ar, ó. Joga o teu peso em cima. Pronto. Agora aperta bem o lacre. É isso aí, meus amigos. Silagem preparada, né. Conseguimos aproveitar aí aquelas pontas de BRS capiaçu e BRS curumi. Como eu falei com vocês, o segredo, né, da silagem do capim é só controlar bem a umidade, né. Vejam aí que ficou muito bacana. Daqui a 30 dias, né, ela já tá pronta pro consumo também. Lembrando, né, a gente enriqueceu com 1kg de fubá pra cada saco desse aí. Aproximadamente aí 4%, né, de farelo de milho. Meus amigos, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito ainda, faça a sua inscrição aí no nosso canal e acompanha tudo isso aí com a gente. Né, daqui uns 30, 40 dias a gente abre um saco desse aí e mostra o resultado pra vocês como que ficou. Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.